Dale, 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 oh, eu sou Palmeiras, sim, senhor E bebo todas que vierem, e canto meu portô, meu único amor Dale, 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 oh, eu sou Palmeiras, sim, senhor E bebo todas que vierem, e canto meu portô, meu único amor Ah, tem que respeitar a tele Dale, 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 oh, eu sou Palmeiras, sim, senhor E bebo todas que vierem, e canto meu portô, meu único amor Eu sou Palmeiras, sim, senhor E bebo todas que vierem, e canto meu portô, meu único amor Palmeiras Que coisa que ninguém passa Que é gravante de raça Torcida que canta e vive Tchau 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 Tchau